Uma mulher foi assassinada na tarde de hoje depois de reagir a um assalto no São José, zona leste de Manaus. Segundo testemunhas, Desiane Gonçalves Monteiro, de 22 anos, teria deixado a filha de 5 anos na escola minutos antes do assalto. Ela voltava para a casa de mototáxi, quando foi surpreendida por um casal nesta moto, que tentou roubar o celular dela. A vítima reagiu e foi atingida com um tiro no ombro, mas ainda conseguiu pedir socorro. Ela tinha falado, moço, me ajuda aqui, me deram um tiro, e na hora que ele foi falar, eu ia dizer para a irmã dele chamar a ambulância, ela já tinha morrido. Desiane estava há dois meses em Manaus, morando com a prima. Ela veio em busca de trabalho. Segundo a polícia, vizinhos dela pegaram a arma usada pelos criminosos e atingiram um dos assaltantes. Eles também foram espancados. Os seus populares agrediram os suportes infratores e nessa situação foi extraviada a materialidade, que seria o celular e a arma. Os suspeitos, Arnison Pereira Bastos, de 21 anos, e Lorena Souza de Moura, também de 21, foram levados ao Hospital Platão Araújo. A Arlison morreu no hospital e Lorena foi encaminhada ao 14º Distrito Policial, na Zona Leste de Manaus. E olha, também na Zona Leste, uma mulher grávida de dois meses foi assassinada com 13 tiros. Quem tem os detalhes é o repórter Vitor Gouveia. É isso mesmo, essa diarista foi identificada como Valcicleia Soares da Silva, de 47 anos. Este crime aconteceu lá no Beco Francisco Galvão, no bairro Mutirão, Zona Leste, aqui da capital. Segundo informações da polícia, dois homens, que até o momento não foram identificados, acabaram entrando na casa da mulher, arrombando a porta da frente. Foi nesse exato momento que eles entraram gritando, abre aspas, Chegamos aqui porque é hora de acertar as contas, fecha aspas. Esses dois criminosos, eles estavam atrás de um dos filhos da Valcicleia, mas ao chegar no local, eles perceberam que a Valcicleia estava só. Foi nesse exato momento que eles se irritaram e acabaram descontando toda essa raiva nessa diarista e a executaram com 13 tiros. A Valcicleia, ela ainda foi levada por populares para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, mas chegando lá, ela não resistiu aos ferimentos. Este caso agora, ele deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Mas olha, o que mais choca nesse caso é que, segundo o populares, segundo os vizinhos da Valcicleia, eles ainda ouviram a mulher gritar, implorar pela vida, pedindo para que ela não morresse, porque ela estava grávida de dois meses. Volto com você aí no estúdio. Que absurdo, né? Obrigada, Vitor. E uma menina de 11 anos procurou a tia para denunciar que o padrasto abusava sexualmente dela e, olha, ainda filmava o ato. Bárbara Mitoso, conta essa história para a gente. Um homem de 32 anos é suspeito de estuprar a enteada de apenas 11 anos. A tia da menina foi até a delegacia, ao 15º Distrito Integrado de Polícia, para fazer a denúncia. Ela mostrou para os policiais um vídeo no celular, onde o suspeito teria gravado o ato sexual com a menina. A mãe da criança também foi ouvida na delegacia e, em seguida, os policiais foram até a residência do suspeito na zona norte de Manaus. Ele foi levado até a delegacia para prestar depoimento. O celular dele foi apreendido e levado para a perícia e o caso ainda está sendo investigado. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara. E olha só, uma vereadora de Tonantins diz que sofreu ameaças vindas da Prefeitura do município por defender professores que não estão recebendo os recursos do Fundeb. As ameaças contra a vereadora Suelen Lofiego começaram ainda no ano passado, quando ela fez uma denúncia sobre uma UBS fluvial que estava parada no porto de Tonantins há quase dois anos. Então, eu estava há cinco meses Tonantins sem médico nas UBSs e, mais para o Ministério da Saúde, existia oito médicos. Denunciei isso também, entrei com representações. A Prefeitura foi notificada e, quando ela foi notificada, começaram-se de novo esses falatórios, como se quisessem intimidar. Ela conta que a ameaça não aconteceu diretamente, mas por meio de terceiros. Disse ainda que eles usavam, como exemplo, a história da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, assassinada a tiros dentro de um carro na área central do Rio. A frase era mais ou menos assim, né? Será que ela não tem medo de ter o fim, como o da Marielle Franco? Suelen foi procurada por professores da rede municipal de ensino, que questionaram o valor repassado pelo Fundeb. Ela abraçou a causa dos servidores da educação e questionou a Prefeitura de Tonantins sobre o repasse, o que gerou novas ameaças. Um boletim de ocorrência foi feito por ela na delegacia do município. Tonantins pagou para esses professores, no ano de 2018, apenas R$ 1.300,00, né? E aí fica aquela pergunta, aí o restante do dinheiro. Para ser atendida e assegurada em relação às ameaças, a vereadora Suelen veio até a Assembleia Legislativa do Estado solicitar apoio para seguir com o projeto. Deputados abraçaram a causa e vão solicitar segurança e dar apoio jurídico a todas as denúncias que a vereadora tem feito. Nós já encaminhamos um ofício à Secretaria de Segurança anteriormente, vamos agora encaminhar um assinado por todas as deputadas, solicitando segurança porque a deputada está sendo, a vereadora está sendo ameaçada no seu exercício parlamentar, que é um dever constitucional, inclusive, dela de fiscalizar. Em nota, o prefeito de Tonantins, Lázaro de Souza Martins, conhecido como Curica, definiu como lamentável a postura da vereadora e disse que as denúncias são infundadas. O prefeito disse ainda que jamais faria ou mandaria alguém fazer ameaças a quem quer que seja. A seguir, nossos repórteres mostram ao vivo o projeto Tacacá na Bossa, no centro de Manaus. É já já!